Ah, meu Deus, meu nome é Cláudia Lins, Lins, Lins Sou um caílo fresco, nada mais importa Depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta E se esconda, o mundo na porta Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será amor Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser Será que foi o seu jeito de tirar minha boca? Tá lá no meu ouvido, qual pode se voltar? Só sei que para as coisas que eu tenho que ver Se o amor é o resto, nada mais importa Depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta E se esconda, o mundo na porta Lá fora, não vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será que é o seu jeito? Faz daquele jeito, faz a cama balançar Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar O que tiver de ser, será que é o seu jeito? Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Em cá De não é De não é Legenda Adriana Zanotto